2019 foi um ano de muitos avanços na cidade de Mungaguá. Muitas obras já entregues, das 77 licitadas. Em 2020, nós daremos continuidade a essas obras, como também faremos avanços importantes em diversos outros setores, entre eles a educação, onde nós estamos investindo em avanço tecnológico para os nossos alunos, por exemplo, alunos do sexto ou nono ano com lousa digital. Entregaremos escolas, creches novas. Faremos também na área da saúde diversas outras melhorias, entre eles o centro médico, que vai ser entregue lá no bairro de Agenor de Campos, como também entregaremos as farmácias nos bairros. Cada posto de saúde vai ter a sua própria farmácia. Na área de infraestrutura, faremos uma nova Agenor de Campos, construímos uma nova Agenor de Campos, esse é o projeto. Levaremos lá toda uma modernização da Avenida Nossa Senhora de Fátima, como também da Rua Humberto Tortara, transformando em um grande corredor comercial. Como faremos também a ciclovia da Avenida Monteiro Lobato, ligando todos os bairros. Esse é o grande compromisso que teremos com Mungaguá no ano de 2020. Ver a nossa cidade avançando de uma forma responsável e honesta. Obrigado.